Era uma vez Um reino encantado Onde vivia uma linda princesa Com uma pele tão branca como a neve E um cabelo tão preto como a noite Blá, blá, blá O cabelo não é preto, é corvo E ela tem 18 anos e a pele dela nunca apanha o sol É claro que está fresca Espelho meu, espelho-neu Há alguém mais gira do que eu A Braca de Neve O quê? O quê? A Braca de Neve Um conto clássico Tu queres ouvir? Ganha uma nova ruga Não são rugas, são só linhas Mandem-na para o bosque Está feito Tal e qual como ordenou Estou impressionada Não és tão patético e piegas como eu sempre pensei É a coisinha mais simpática que alguma vez me disse O príncipe é rico e eu vou casar com ele Por isso os meus problemas financeiros vão... Evaporar-se Uma aventura nunca antes contada Organizem um baile Vamos deixar este miúdo todo babado De romance Acho que a Branca de Neve é a mulher mais bela do mundo Concordo em discordar Mistério Quem és tu? A Branca de Neve Branca aqui? Qual aqui? Poder Isto não lhe serve, machucado Porque o deves ter encolhido Espartilha-me Sabia que ainda vestia o 34 E magia Vou usar a poção do amor Amor canino O que é que querem que eu faça com um cão? Pode esfregar-me a barriguinha? Busca! A rainha vai casar-se Recupera o teu reino Estou farta de ouvir histórias do príncipe que salva a princesa Está na hora de me dar esse final Tu estás com os bandidos? Tu estás com a rainha Vamos ajudar? Tu estás a far-se bem sozinha Tu estás a tentar esfaquear-me E já estou tentada a dar-te um beijo O líder dos bandidos é uma mulher O líder dos bandidos é Branca de Neve Quem é que quer dar cabo de um casamento? Eu que estava a gostar tanto do meu dia Todos temos magia dentro de nós Sim, pula Tenho a certeza absoluta de que estamos numa onda de final feliz Alguém sabe quebrar um feitiço? Apresente o meu amiguinho Alguém mais gira do que eu? Conhece as aventuras num canho descontadas da Branca de Neve